Pessoal, vamos falar da briga do PCO com o MBL, hein? Caíram na porrada mesmo em frente ao consulado da Rússia. Meu amigo, o Brasil não é pra amadores. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Thiago Souza e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, ontem eu elogiei o MBL porque, sinceramente, eu continuo achando a ação do Renan e do Mamãe Falei lá irem pra Ucrânia é um negócio legal. Em termos jornalísticos, é legal. Não sei se eles vão conseguir entrar lá. Não sei se vão conseguir fazer alguma coisa. Mas, certamente, é algo que chama atenção, né? Agora, por outro lado, isso daqui é uma lambança danada. O que aconteceu? Primeiro, vocês sabem, o PCO está apoiando a Rússia nessa guerra. Olha só, eu até falo isso. Vocês repararam a linguagem que o Putin está usando sobre a Ucrânia? Que o objetivo dele na Ucrânia é tirar os nazistas de lá, tirar os fascistas de lá da Ucrânia? Vocês conhecem essa linguagem? Que tipo de partido aqui no Brasil que usa esse tipo de linguagem? É o pessoal da direita que fala isso ou é o pessoal da esquerda? Então, vocês não perceberam como é que está fora do ar essa conexão de Bolsonaro com a Rússia? Que história é essa de apoiar Putin? É claro que, olha só, para o Putin, se um dia ele quiser ajudar a esquerda a ganhar o poder aqui no Brasil, ele vai falar da mesma forma que tirar Bolsonaro é desfascistizar o Brasil, é desnazistizar o Brasil, que é o que eles estão falando da Ucrânia, meu amigo. Acorda! Vocês estão dormindo com o inimigo. Enfim, olha quem está apoiando a invasão lá da Rússia. O PT apoiou também, o Venezuela apoiou também, um monte de partido de esquerda apoiou essa invasão da Rússia. Por quê? Porque, meu amigo, é a esquerda, são comunistas, são os autoritários da esquerda que estão apoiando esse negócio. Eu não sei de onde que o exército brasileiro, que os militares brasileiros tiraram, que é uma coisa positiva isso, de Rússia invadir, não sei o que é lá. Eu não sei de onde que esse pessoal tirou, sinceramente. Enfim, é o PCO que está apoiando. O PCO está achando que Rússia está fazendo tudo certo, não que é provocação. O mesmo discurso dos bolsominion, cara, é o mesmo discurso. Não que Rússia foi provocada pelo OTAN, que o presidente da Ucrânia é um palhaço que foi... Mas, meu amigo, ele pode ser o que for, ele foi eleito pelo povo, foi escolhido pelo povo lá. Vocês não têm nada a ver com isso, né? Vai dizer que aqui no Brasil o pessoal escolhe muito melhor do que isso, né? Pô, vamos combinar, né? Enfim, Rússia e Ucrânia... Então, foi o pessoal do MBL para frente do consulado da Rússia em São Paulo e chegaram lá, teve o pessoal do PCO também. Então, estava o pessoal do MBL protestando contra a Rússia, contra a invasão russa da Ucrânia e o pessoal do PCO a favor da invasão russa na Ucrânia e acabaram saindo os tapas lá. Segundo o pessoal do MBL, eles não fizeram nada. Estavam lá e o pessoal do PCO agrediu eles. Aí, o cara do PCO acabou sendo preso, teve que parar todo mundo na delegacia e coisa e tal. A gente não sabe, eu não estava lá, eu não vi nada. Mas é aquele negócio, né? Se foi iniciação de agressão pelo PCO, ele está fazendo o mesmo que a Rússia fez com a Ucrânia. É isso que eu falo. Está errado. Não tem o que discutir. Não tem motivo interior, não tem estratégia, não tem, ah, mas comercialmente é bom. Não, não tem porra nenhuma. Está errado, errado. Quem inicia agressão está errado. Sempre. Ponto. Cabou. Enfim, é muito engraçado isso. Realmente, o pessoal do MBL se arrumando lá com o pessoal do PCO chega a ser realmente engraçado. Está virando um monte de meme esse troço, né? Impressionante, realmente. Pelo menos, o MBL está do lado certo, ao contrário do Bolsonaro e do PCO. E do PT, que está do mesmo lado do Bolsonaro. E da esquerda latino-americana inteira, que está do mesmo lado do Bolsonaro. Alguém está errado nessa história. Quem será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.